Olá, hoje o programa Em Circuito recebe Rubinho do grupo Os Bambas, que é considerado um dos maiores grupos de swing do Brasil. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. Oh, prazer incrível estar aqui mais uma vez, nessa cidade que eu particularmente sou apaixonado, né? Aqui é minha casa, cara, aqui eu me sinto muito bem, muito feliz, né? Não é à toa que eu já tô ansioso aí pra fazer logo show pra galera, cantar pra eles. E aí eu tô muito feliz de estar com vocês mais uma vez, do programa Em Circuito. E tamo junto. Eu sei que você já esteve outras vezes aqui na cidade, inclusive gravou DVD, né? Verdade, gravamos DVD aqui no Sambódromo, onde até hoje o recorde de público no Sambódromo é do DVD dos Bambas, em 2007. Foi uma coisa linda, incrível, que eu vou levar pra minha vida inteira. Que bacana. Rubinho, é o seguinte, nós temos aqui no programa um quadro chamado O Que Tem na Lata. São perguntas bem complicadas de serem respondidas. Você tá preparado pra essas perguntas? Olha, não, eu não tenho nada a ver com isso aqui, tá? Que fique bem claro. Foi a produção que preparou as perguntas. Vai responder tudo? Eu vi, quando chegou aqui era você que tava escrevendo as perguntas. Tô brincando, tô brincando. Eu vou responder, vamos responder. Sem medo, sem medo. Vamos ver o que vai vir por aí, que eu não tenho nem a mínima ideia do que vem por aí, mas vamos lá. Então, bora começar. Primeira pergunta pro Rubinho, vamos lá. Ai, ai, eu estou com medo. Pera. Gente, o grupo foi idealizado pelo jogador pentacampeão mundial pela seleção brasileira Edilson. Fala um pouco dessa história da banda. Cara, ele foi o cara que criou a marca, né? Foi o fundador da banda em 2002, né? E eu entrei na banda em 2003 e ele foi o cara que sempre nos empresariou até 2012, 2013, quando a banda deu uma parada agora. Só que agora ele tá com outros propósitos na vida dele, continua sendo o proprietário da marca, mas hoje a marca tá sobre a nossa administração e, assim, mas ele sempre presente aí, a gente mantendo uma relação maravilhosa. Que legal, bora lá. Próxima pergunta. Ah, por enquanto tá tudo muito tranquilo. A produtora foi boazinha demais. Já recebeu alguma proposta indecente, Rubinho, durante essa sua carreira profissional? Já, já. Algumas vezes, sim. Conta. Acho que... Conta uma. Eu acho que por conta do meu trabalho, envolver dança, envolver muita sensualidade, acho que acende uma chama um pouco diferente. Já recebi algumas propostas, assim, de... Mais de romance, né? Mas nunca... Mulherada fica imaginando mil coisas. Nunca recebi proposta de pagamento pra ficar comigo, nada disso, não. Proposta indecente, realmente, de me propor coisas indecentes. Fica no ar aí, gente. Próxima pergunta. Projetos profissionais para 2017? Eu sei que tem CD novo, né? Tem um CD novo que a gente acabou de lançar, né? A galera já pode buscar aí nas redes sociais. No meu Instagram, tem lá na bio o link pra que você tenha um CD novo. Estamos planejando DVD novo também. Estamos projetando o local. Como será? Provavelmente será um histórico de tudo que a gente construiu com algumas coisas novas, né? Tipo uma repaginada nas músicas que a galera já conhece. Provavelmente vai ser dessa forma. Estamos designando aí o lugar. E, com certeza, até... No máximo, até o meio do ano já estaremos aí com um DVD novo, lançado. Pra que todo mundo possa curtir a melhor swingueira do Brasil, renovada. Pô, que maravilha. A gente adora swing, né? E a cara também de Salvador do Brasil inteiro. A banda que vem de Salvador, né? É, somos de Salvador. Eu sou pernambucano. Mas já moro em Salvador há 13 anos já. Então, eu estou familiarizado com a Bahia. Na verdade, eu sou pernambucano ali de Petrolina e Juazeiro. Porque Juazeiro é Bahia, Petrolina é Pernambuco. Só o Rio que divide ali os dois estados. Então, a influência da minha parte, que eu venho de Pernambuco, é muito maior da Bahia do que até do próprio Pernambuco. Bacana. Próxima pergunta. Poxa, eu quero ver se eu consigo aqui um ou mais forte. Que tá muito fraquinha. Eu vou reclamar. Eu não marquei, esqueci de marcar. Prefere a hora H no claro ou no escurinho? No meio, no meio. Meio termo. Meia luz. Explica para o seu público. Eu não gosto claro demais, nem escuro demais. Eu gosto que eu consiga ver tudo, mas também que não seja tão assim. Eu sou um cara meio tímido, sabe? Então, eu gosto que o negócio seja ali no Marromeno. Pode se assentir para esse clima aqui. Olha, gente, nós estamos gravando aqui no Barão Barbearia. Um clima aqui maravilhoso. Todo mundo aqui olhando as entrevistas. Ele tá aqui super tímido, mas tá respondendo com vontade as perguntas da nossa produção. Se estiver no claro, eu vou. Se estiver no escuro, eu vou também. Mas eu prefiro na meia luz. Por falar, Abafa, por falar em Barão Barbearia, sobre vaidade. Você gosta de cuidar da produção? Até porque você é um artista, né? As pessoas esperam uma produção especial de você. Gosta dessa produção? Cabelo, roupa, cuida disso? Gosto, gosto muito. Antigamente, eu não era muito vaidoso, não. Não ligava muito para vestimenta, para cabelo, para pele. Não ligava mesmo. Mas de uns anos para cá, eu passei a ficar mais caprichoso com isso tudo, com roupa, com cabelo, cuidar da pele, cuidar do corpo. Hoje eu malho, antes eu não malhava muito. A minha malhação era no show mesmo. Mas hoje eu estou muito vaidoso, muito vaidoso mesmo. Tome cuidado com cada detalhezinho para parecer bem. Hoje tem show maravilhoso na cidade, né? O público está te esperando. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Estou ansioso demais para fazer esse show. Estou com o repertório preparado, bem concentrado para a gente matar essa saudade desse vazio que ficou enquanto a gente deu um time. Eu acho que o público também está com essa saudade. Eu já fui muito bem recebido no aeroporto. Quero aproveitar e agradecer aos meus fãs clubes, meus fãs de verdade. Um beijo a todos vocês. A gente tem um encontro marcado mais tarde. E eu estou ansioso demais para a gente fazer o melhor show das nossas vidas. Então, estamos juntos. Agora, conta para a gente as tuas músicas atuais ou uma mesmo de maior sucesso. Qual é que você mais se identifica, mais gosta de cantar e o público pede? Cara, tem uma música que eu me identifico bastante, que foi uma composição que eu fiz ainda menino, junto com um amigo meu, Batista, que se chama O Papai. É uma música que, se eu estou aqui hoje, é graças a essa canção. Foi essa música que, lá no interior de Pernambuco, uma banda que eu cantava chamada Planeta e Cia, na época, fez sucesso com essa música. Me deu uma ascensão lá na região, que aí eu recebi o convite para cantar nos Bambas. E, graças a essa música, eu estou aqui hoje, que se chama O Papai. Mas eu acho que a música mais pedida nos meus shows é Manuela. Que Manuela é uma música que é assim, ó. Acaba a primeira música, o povo pede Manuela. Acaba a segunda, o povo pede Manuela. É Manuela o show inteiro. Legal, obrigada mais uma vez pela sua presença. Quero aproveitar também e agradecer toda a equipe aqui do Barão Barbearia, que nos recebeu com todo carinho. Daqui a pouco, aqui, o Rubinho vai fazer uma produção especial para o show. Eu sei que você está super cansado, precisa descansar para o show, mas é claro que a gente não pode finalizar essa matéria incrível sem ouvir um pouquinho do seu talento e da sua música maravilhosa. Pode? Pode, pode sim, claro. Ô Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Só sei Ô Manuela, você mexeu, mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Só sei Ô Manuela, você mexeu, mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Faz comigo, vai, vai Seu, só, seu, só, seu, só Então, seu, só, seu, só, seu confeis